O que a gente tem que... E aí a pessoa fala assim, ah não, meu lucro é muito pouco. Então, é pouco porque você vende pouco, porque a sua empresa é pequena. Não é porque é pouco, porque aí em vez dele fazer em percentual, ele tá fazendo em quê? Ele tá fazendo exatamente numa escala de reais, né? Agora imagina que ele estivesse vendendo lá 100 mil reais, gente. Então, esse lucro seria 7 mil e 100 reais. Então, dependendo da sua escala, dependendo da sua escala, como você vê, você encara o lucro de uma maneira diferente, entendeu? Aí o que a gente tem que entender é pra não confundir. Quando a gente fala de lucro aqui, a gente fala de margem, tá? E a gente fala de 5%. Ah, mas é engraçado, os 5% na margem e no markup é quase a mesma coisa. No markup é 5%. Sim, é 5%, show. No markup é 5%, na margem é 5,24%. Sim, beleza. Mas a venda, né? Que eu já expliquei lá no início, é diferente. Se você botar 30% no markup, vai dar 13 mil. Se você botar 5% na margem, vai dar muito mais, 14 mil e pouco. E aí, o que acontece? Essa confusão acaba fazendo você achar que está tendo um lucro pequeno. E aí a gente tem que entender exatamente essa diferença. Lucro a gente sempre vê em percentual e sempre vê em margem, nunca em markup, tá? Isso se você quer ser profissional. Nada de errado também usar uma tabela ou outra. Mas profissionalmente a gente sempre utiliza a margem, tá? E aí a terceira pergunta é quais tipos de lucro existem, né? Existem vários tipos de lucro. Eu já falei aqui, dei uma pincelada, né? Que, por exemplo, quais são os tipos de lucro que existem? Existem basicamente o lucro líquido e o lucro bruto, né? Então se a gente for aplicar lá na margem o lucro bruto, ele daria para você um X valor. E se você tirar o lucro líquido, daria aqueles R$ 710,00, que seria os 5%. Muitas pessoas acabam confundindo isso tudo, confundem tudo. Não sabem o que é lucro, às vezes usam o markup, que é mais fácil de fazer lá na calculadora. E aí, quando a gente entende quais são os tipos de lucro, a gente consegue focar no nosso objetivo, que seria chegar por volta dos 30%, volta por 31% de margem, que se você for calcular pelo markup, daria 42%. Se isso está fazendo uma confusão na sua cabeça, vai lá no nosso vídeo, que já foi colocado aqui um pouquinho antes, e descobre lá como é que ele funciona. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Então, a gente chegou nessa conclusão por várias histórias diferentes, né? Histórias de pessoas que falaram assim, Roberto, eu não estou tendo lucro. Aí a gente para para analisar. É, como assim você não está tendo lucro? Não é impossível, não está dando certo. Você já fez um balanço da sua empresa no último ano? Quanto é que você tinha de mercadoria? Quanto é que você tinha de mercadoria? Ah, eu comprei 50 mil de mercadoria. Já fez um balanço aí? Não. Então faz um balanço e me fala. Aí passou-se dos últimos 10 meses, para vocês entenderem. Aí, tá bom, fiz o balanço lá dos últimos 10 meses, né? A pessoa estava com 100 mil em mercadoria. Pergunta que não quer calar. Para onde foi o lucro? Para o crescimento da empresa. Entendeu? Para o crescimento da empresa. Aí, outras pessoas falam assim, cara, eu não tive lucro nenhum. Eu não estou tendo lucro, não estou vendo lucro. O dinheiro não para na minha mão. Ah, quanto que você está no balanço? Ah, não, eu comprei 50 mil. Estou com 55 mil em mercadoria. Ah, realmente o lucro não foi para aí. Realmente o teu lucro está baixo. Você comprou alguma coisa, imóvel, carro, equipamento? Ah, comprei, comprei equipamento no valor de 20 mil reais. Comprei, estou pagando uma prestação aí de X reais. Aí, de onde você está tirando esse dinheiro? Ah, do mercado. Ah, então o seu lucro está indo para aí. Então a gente consegue descobrir, com esse tipo de análise, se a pessoa está tendo lucro ou não. Existe um absurdo, por exemplo, de pessoas que falam assim, ah, não, eu só estou tendo 1.400 reais de lucro por mês. Estou vendendo aí 20 mil. Pera lá. Cara, você está numa margem excelente. E tem pessoas que, por exemplo, estão vendendo até menos do que isso e ainda reclamam do lucro. E aí, por que? Ela fala em real. E aí, o que acontece? Ah, estou ganhando tanto. Eu queria ganhar mais. Então, mas vem cá. Em percentual. Aí, quando a gente vai ver em percentual, ela está em cima de 7%, 6%. Está com uma margem maravilhosa. Então, a gente consegue descobrir isso, como que a gente descobriu isso, foi conversando com os nossos alunos lá do curso. São as pessoas que fazem o curso, que têm a mentoria. E aí, eles conseguem clarear a mente deles. Eles veem, caramba, é mesmo. E aí, a gente também explica que você acumulando, fazendo montinho e montão, se você, nesse ritmo de 5%, se você calcular, não é assim que funciona, porque aí você vai ter o lucro sobre lucro. Mas, por exemplo, você, em menos de 2 anos, consegue ter o dobro de mercadoria na sua loja. E aí, você consegue aumentar de tamanho o dobro. E aí, você consegue vender o dobro, porque quanto mais SKU, mais mercadoria você tem. Então, a fonte da gente descobrir essas informações é na prática. São vários clientes que a gente tem, que realmente nos contam sobre essa dúvida, que eles têm uma ideia completamente alienada. Como é que você calculava o seu lucro antes desse vídeo? Me conta aí, eu quero saber como é que você calculava. Se a melhor história absurda aí, que é do cálculo de lucro... E aí, eu quero saber como é que você calculava o seu lucro antes desse vídeo.